E o dia que o Rogério Senna fez um gol de falta e tomou outro enquanto voltava para o gol. Foi no Rio-São Paulo de 2002, jogaço contra o Fluminense. Final do primeiro tempo, pênalti para os cariocas. Segundo tempo e o São Paulo começou arrasador. França, Gabriel e Souza abriram logo 3 a 0. O Fluminense descontou, depois fez o segundo nessa falta linda do Roger. Falta então para o São Paulo, o Rogério pega a bola. Enquanto ele comemorava, Roger Flores acertou do meio da rua. Que jogo, senhores! São Paulo 4!